Olá meus amores boa tarde tudo bem com vocês hoje a nossa aula de matemática e nós vamos falar sobre o meio de transporte que é muito legal mas não é qualquer pessoa que pode entrar nesse meio de transporte e voar não só um profissional específico vocês vão pegar a página do livro de vocês e vou abrir na página 51 tá para fazer essa atividade o que vocês vão fazer aqui vocês vão ligar os números na sequência né vamos começar pelo número um né um dois três quatro vocês vão conseguindo a sequência numérica até o número 31 e aí vocês vão descobrir qual é esse meio de transporte tá bom presta atenção nos números tá para ligar bem certinho tá bom e a guardar os números aqui bem direitinho dentro da cabecinha de vocês tá bom depois vocês vão fazer o seguinte a tia gente mandou para casa os pedacinhos de color card coloridinho tá E aí vocês vão fazer o que vão pegar um rolinho de papel higiênico que deve ter na casa de vocês né E aí vocês vão fazer ó esse foguetinho que a tia já fez ó olha que bonitinho muito bonitinho né vocês vão pegar o rolinho vão pegar um pedaço de color card vão embalar ele ó envolver depois vocês vão fazer o a partezinha da asa é tipo um triângulozinho tá vendo ó pode ser só esse modelinho mesmo e vocês vão colar dos dois lados ó tá vendo muito simples ó simples de fazer e o chapéuzinho aqui vocês vão fazer o seguinte eu fiz eu fiz assim ó cortei um círculo e cortei no meio aí vira ó um conezinho tá vendo esse é o chapéuzinho do foguete né é o condizinho do foguete tá bom e aí depois vocês vão assistir aí o vídeozinho que a tia g vai colocar que o nome dele é o espaço sideral é bem legal presta atenção porque tem muitas informações legais nesse vídeo tá que é falando sobre o espaço sideral né sobre esse meio de transporte né que ele vai que ele usa esse meio de transporte para chegar lá no espaço é o astro não tá muito bem ele entra dentro do foguete ó e vum vai lá para o espaço sideral presta atenção no foguete tá e agora tia g vai botar a musiquinha e a gente vai brincar com o nosso foguetinho você quando construir o seu você também pode fazer isso tá vamos lá o foguete vai subindo vai vai levando o que beleza lá em cima deve ser a astronauta me leve com você o foguete é subindo vai